Eu sou a vovó Elenita com receitas fáceis, econômicas, saborosas, dicas e vlogs. E hoje estou trazendo para você este bolo delicioso de leite condensado, bem fofinho, muito fácil de fazer. E se você já gostou, já está gostando da beldade que é esse bolo, já deixa o seu like, deixa o seu comentário e eu vou ficar muito grata. Olha, bolo delicioso, fácil de fazer, rápido, que não tem mais para onde. Olha aqui, eu tenho três ovos aqui, a gente não vai usar liquidificador, não vai usar bateteira, não vai usar nada, é muito fácil esse bolo. Então, aqui eu tenho uma caixinha de leite condensado, você pode usar tanto uma caixa como uma lata. Esse bolo fica uma delícia, fica fofinho, fica delicioso, é um espetáculo. E aqui eu tenho três colheres de margarina que eu derreti. Ó, pode ser manteiga, pode ser margarina, pode ser óleo, viu? Se você quiser um óleo da sua preferência, você pode colocar também. Essa batida é mesmo só para misturar. Agora aqui eu já vou acrescentar a farinha de trigo. Como eu gosto de peneirar, eu aconselho você também peneirar. Farinha de trigo é bom a gente peneirar, então vou colocar ela aqui de duas vezes, tá bom? Aqui eu tenho uma xícara e meia de farinha de trigo. A xícara que eu estou usando é de 200 ml. Vou acrescentar o restante da farinha, ó. Olha aqui, bem misturado a massa. Eu vou acrescentar aqui uma colher de sopa de fermento químico e vou peneirar também. Já bem misturadinho, acrescentado o fermento, olha aqui o ponto da massa. Eu tenho uma forma aqui untada com margarina. Vou despejar, levar para o forno que já está ligado. O meu forno eu coloco a 200 graus. Eu não gosto de falar graus de forno e nem minutos, gente. Porque cada forno é de uma forma. Cada um conhece o seu forno. Mas o meu eu uso em 200 graus. Então agora vamos levar para o forno que vai demorar uns 40 minutos, mais ou menos. Eu vou marcar, tá bom? Se você já está gostando dessa receita, não esqueça de deixar o like. É um bolo delicioso, muito prático, muito fácil. Para o café da manhã, para o chá da tarde, para a visita, para você levar para o trabalho, para a criançada. É um bolo delicioso. Então, 35 minutos certinho. Olha como ficou coradinho. Mas eu faço isso. Quando o meu bolo está bem coradinho, eu tiro e olha, enfio a faquinha. Olha, eu não enfio nem palito, não. Enfio uma faquinha. Olha aí. Olha como sai bem. Então, esse é o teste. Olha como ficou lindo. Olha como soltou. Meu forno está ruim. Gente, o forno, às vezes, a gente apanha, mas só o dono mesmo entende. Olha aqui que beleza de bolinho. Olha, olha que delícia. Bem fofinho, ó. Partiu. Olha aqui, para a gente ver como que ficou essa beldade. Ó. Gente, olha que coisa linda. Viram só? Olha que lindeza de bolo. Vou pôr aqui. Olha só. Olha que coisa linda. Então, se você gostou desse vídeo, vou te mostrar aqui como é que fica o bolo, porque hoje eu não vou experimentar. Mas olha aqui. Olha como é que é essa delícia. Olha isso. Viram só? Olha como fica. Gente, fofíssimo. Ó, uma delícia. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar, de se inscrever no canal se você já não é inscrito. Então, meu beijo, meu abraço a todos vocês, meus seguidores, meus agradecimentos a todos vocês que me seguem, os que são inscritos e os que ainda não são. Desculpa, eu gaguejei, né? Então, espero que você que ainda não seja inscrito, se inscreva, ok? Beijos e cantam todos com Deus na paz do Senhor Jesus. Beijos e cantam todos com Deus na paz do Senhor Jesus.